Eu queria encontrar pelo menos um pouquinho de paz O mundo só me enganava cada vez mais Esta paz nas carradas das noites também procurei Mas em vão foi a minha procura, pois não encontrei Procurei por todos os caminhos, procurei por todos os lugares Mas em nenhuma parte do mundo não pude encontrar Só Jesus, só Jesus Só Jesus tem a verdadeira paz Só Jesus, só Jesus Só Jesus é a paz que satisfaz Mas um dia me encontrei com Cristo e então descobri E a paz que eu sonhava estava abertinho de mim Comecei a andar em seus caminhos, descobri a paz e o amor Minha vida em menos de um segundo ele transformou E agora eu posso dizer que encontrei a paz Já não ando como alguém sem rumo, sem saber pra onde vai Hoje eu tenho amor, eu tenho Cristo, eu tenho a paz Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus tem a verdadeira paz Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus é a paz que satisfaz Só Jesus Só Jesus Só Jesus, só Jesus, vem a verdadeira paz Só Jesus, só Jesus, só Jesus é a paz que satisfaz Só Jesus, é a paz que satisfaz Só Jesus, é a paz que satisfaz